Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo aí, tá me dizendo que sabe fazer um sol? Sei Então anda logo, o sol é praixa Ela olha pra minha cara e faz cara de safada, pô Vem balançar, rapa, vem Vem balançar, rapa, pô Vem balançar, rapa, vem Vem balançar, rapa, pô Vem balançar, rapa, vem Vem balançar, rapa Ela olha pra minha cara e faz cara de safada, pô Vem balançar, rapa, vem Vem balançar, rapa, pô Vem balançar, rapa, vem Vem balançar, rapa, pô Vem balançar, rapa, vem Vem balançar, rapa, pô Vem balançar, rapa Meu peru tá amado com muita bala na agulha Eu vou socar nas do capão Porque ela é sempre escura Meu peru tá amado com muita bala na agulha Na bala, na agulha, eu vou solcar na zuca-pão, porque ela é sempre escura É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo aí, tá me dizendo que sabe fazer um sol? Então anda logo, o sol é baixo Ela olha pra minha cara e faz cara de safada, pô Vem balançar, rapa, vem, vem balançar, rapa, pô Vem balançar, rapa, vem, vem balançar, rapa, pô Vem balançar, rapa, vem, vem balançar, rapa Ela olha pra minha cara e faz cara de safada, pô Vem balançar, rapa, vem, vem balançar, rapa, pô Vou só carna do Capão, porque ela é sempre escura É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta...